Na central de monitoramento dos bombeiros, é possível saber através de satélite onde tem uma queimada. Essas pequenas chamas são em Porangatu. O grande diferencial dessa seca é o georreferenciamento para controlar o fogo em reservas ambientais. O mapa do local é enviado para a equipe de bombeiros mais próxima, para ajudar a fazer o controle. Esse mesmo trabalho poderá ser estendido para as propriedades rurais. Eles podem ligar naquele mesmo momento, passar a localização e a gente desenvolve um mapa para eles navegarem naquele local e saber como que eles podem ter apoio, suporte e também ser direcionados àquele possível foco que está sendo combatido. De janeiro a junho desse ano, foram registradas 3.225 ocorrências de incêndio, a maioria criminosa. As ocorrências de queimadas atendidas pelos bombeiros reduziram 9% se a gente comparar junho desse ano com junho do ano passado. No entanto, esse é o número que não pode ser comemorado, já que a grande quantidade de incêndios, principalmente as queimadas de maior proporção, acontecem a partir de julho, agosto e também se intensificam bastante em setembro. E a gente pode perceber que as queimadas neste ano devem aumentar bastante se a gente comparar os mapas. Julho de 2019, são os primeiros 21 dias, com julho de 2020. Se a gente observa, os mapas estão praticamente iguais. Quanto mais tempo fica sem as chuvas, diminui consequentemente a umidade, seca mais a questão do combustível e tende a ter maiores números de incêndios. Então, nos meses de agosto e setembro, são meses mais críticos. Normalmente, há uma elevação considerável no número de atendimentos da nossa corporação. Esse sistema de mapeamento permite também que muitos incêndios provocados por queimadas, feitas em propriedades rurais sem autorização e fora de controle, sejam identificados com apoio da Polícia Ambiental e os responsáveis podem ser punidos. E aí Obrigado.